Santo Antônio dos Alemães Santo Antônio dos Alemães Eu guardo em mim a minha leitona Eu guardo em mim a leitona Que me comecei para você Que me comecei para você Como eu me comecei para você Como eu me comecei para você Como eu me comecei para você Amém.